E seja aqui, ou aonde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor Por tudo isso, eu vou orar por você e o Espírito de Deus vai te encher E seja aqui, ou aonde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor Por tudo isso, eu vou orar por você e o Espírito de Deus vai te encher Se separados, nossa força será pouca, mas abraçados somos um Com Cristo em nós, o Espírito nos unge, nossa canção tem mais poder E seja aqui, ou aonde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor Por tudo isso, eu vou orar por você e o Espírito de Deus vai te encher E seja aqui, ou aonde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor Por tudo isso, eu vou orar por você e o Espírito de Deus vai te encher E seja aqui, ou aonde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor Por tudo isso, eu vou orar por você e o Espírito de Deus vai te encher E o Espírito de Deus vai te encher E o Espírito de Deus Amém! Glória a Deus!